Eu quero chamar aqui no palco, Marcelo Freixo. Detenção! 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 É muito importante esse fator que pague de utopia no sentimento de luta. Isso tem que acontecer em todas as ruas e todas as praças. Porque a democracia custou muito caro para todos nós. A democracia custou muito caro nessa história. E não é possível que um grupo como esse, corrupto, como esse governo, nos retive aquela coisa que construímos com tanta luta, com tanta gente, com tanta história, que é a democracia. Esse governo não tem legitimidade. Não importa quem está em cada pardo. Esse governo não é legítimo e ele precisa ser roubado por aquilo que ele tem, que são as pessoas. É muito importante que a cultura nesse momento possa ser um instrumento que leve as pessoas para as ruas, que leve as pessoas para a praça. Vocês estão de parabéns pela ocupação do Itapanema. Muito mais do que a luta pelo ministério, é a luta pela melodracia, é a luta pelo sentido de para o que estão assistindo. E eles não têm a dimensão em que a gente estão criando. E a diferença aqui na dia. E é muito importante, eu falei isso de um homem aqui, é muito importante que a gente fale com os diferentes e os indiferentes. que a gente possa arrumar um cheiro desse, um encontro de diferentes tipos de cultura em cada bairro do Rio de Janeiro. Que a gente possa expandir. Que a gente possa chegar em todos os lugares. Que a gente possa ver esse movimento crescer e enfrentar esse governo que a gente tem. Que é a palavra de santo. Parabéns a todo mundo. Parabéns a vocês. Parabéns à luta. Estamos juntos. Vamos derrotar o PMDB nacionalmente e também na cidade do Rio de Janeiro.